Bombástico! A velha mídia diz que Bolsonaro se vacinou. Exatamente. A velha mídia está agora notificando em todos os lugares que CGU diz que cartão de Bolsonaro tem registro de vacina. Ou seja, dizendo para todo mundo que Bolsonaro mentiu e, na verdade, ele teve uma dose da vacina. Você acredita que Bolsonaro mentiu? Ou Bolsonaro falou a verdade? Vai no comentário. Vamos fazer uma enquete. Se você acha que Bolsonaro mentiu, você bota mentiroso. Se você acha que Bolsonaro não mentiu, coloca não. Bem simples assim. Vamos ver o que você acredita que aconteceu. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Vamos falar sobre esse assunto, fazer uma análise do que está acontecendo. Vamos entender. Compartilhe em todos os grupos, porque tem muitas pessoas agora questionando o que está acontecendo. Faremos uma análise e você sairá daqui desse vídeo curto e objetivo, sabendo exatamente o que está acontecendo. Então vamos lá. Olha o que diz a matéria da Grobo. Grobo. Eu confio na Grobo como eu confio que o Lula é o homem mais honesto desse mundo. Eu acredito na Grobo como eu acredito que Papai Noel existe, que Saci Pererê corre muito rápido e que também a Dilma levou o golpe. Mais ou menos é isso o quanto eu confio na Grobo. Mas olha o que diz a matéria. Vamos lá. CGU diz que cartão de Bolsonaro tem registro de vacina contra a Covid. E apura-se dado é real. Olha só. Para. Para. Vamos pensar. Como é que é? Apura-se dado é real. Vamos pensar. Você pega o cartão de vacina do presidente Bolsonaro e você apura-se o dado é real. Então a notícia por si só já nos coloca com uma grande question mark. Como que você tem acesso às minhas informações privadas e você lê as minhas informações e você questiona apurar-se dado é real? Ou seja, a própria matéria enganosa, mentirosa, que diz que Bolsonaro foi vacinado é a própria matéria que duvida se os fatos de que Bolsonaro foi vacinado são reais. A questão é, se eles acreditam que o dado possa ser fake, então eles têm a confirmação de que houve um hacker? Houve um hacker? Porque de acordo com o presidente Bolsonaro, ele já deu a resposta, né? Presidente não dorme em ponto. Já deu a resposta. O presidente falou isso aqui, ó. Vamos lá. Bolsonaro diz aliados que não se vacinou e que cogita processar ministro da CGU. Já estão dizendo que houve um hacker? Já estão dizendo que o local que supostamente houve a vacina não existe registro do presidente Bolsonaro? Ou seja, tudo está cheirando como uma grande mentira. Aqui nos Estados Unidos tem um ditado que diz se você anda como um pato e você coaque como um pato, você é um pato. Então, está com cheiro de mentira, parece ser mentira, a própria matéria diz que vai pesquisar se é real. Pensa comigo, como, voltando aqui a essa matéria idiota desses jornalistas de hoje, entenda isso aqui. Eu, como uma pessoa que trago informações a você, CGU diz cartão de Bolsonaro tem rígido de vacina e apura se dado é real. Não seria coerente apurar se o dado é real antes de colocar o dado nas grandes mídias? Não seria? Então, é óbvio que não somente a grande mídia é mentirosa, não somente é um ataque ao presidente Bolsonaro, é um ataque à inteligência do povo brasileiro. É um ataque à inteligência do povo brasileiro. É inacreditável. Eu dar uma matéria, primeiro jogo a matéria e depois eu pesquiso se é real. É isso que virou esse grande lixo da grande mídia que nós temos hoje no Brasil. Então, espalha para todos os seus amigos, porque essa bomba não passa de mais um peido da grande mídia, esgoto do nosso querido Brasil. Deus abençoe todos vocês, inscreva-se no canal, não esqueça de dar o joinha e compartilhe com seus amigos. Obrigado. Obrigado.